Olá meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que lavo os pincéis de maquiagem. Já comecei a lavar esse aqui, que já tá limpo, esse daqui é de blush e pó. E aí eu já lavei ele, tá? Então eu já preciso do quê? De um shampoo. Eu tô usando esse da L'Oreal Paris, que é o que eu tenho, mas eu prefiro lavar com o Johnson Baby, aquele amarelinho de camomila de nevim, que eu acho que fica melhor. E vou usar esse creme aqui também, que é da 3,5. Tá? Mas se você tiver, eu uso aqui, se você tiver aí em casa. Então vamos lá, esse daqui eu já lavei, vou tirar um pouquinho mais de água. Aí, ó. Aí você também pode pôr, ó, pode usar a toalhinha, tá? Aí você põe aqui, pra ele ir secando, mas óbvio que depois você vai pôr ele no sol pra secar. Então vamos lá, tem aqui alguns pincéis, esse daqui de boca e tudo. A gente vai lavar a mesma coisa, aqui é de base. Vamos lá, vou pôr tudo aqui pra gente lavar. Ó, é assim, eu ponho um pouquinho na mão. Esse shampoo aqui tá acabando. Ó, ponho assim na mão, um pouquinho assim. Ponho assim, ó. E vou fazendo movimentos circulares. Vocês vão ver que a palma da mão de vocês vai ficar tudo coisa. Esse daqui tá limpo até porque eu não usei ele direito. É importante, gente, ó, não molhar essa parte aqui de cima, tá? Porque o pincel pode descolar. Então, ó, você vai fazendo movimentos circulares. Com a mão. Pra tirar. Aí você vem aqui, no condicionador, põe aqui no condicionador, ó, e faz assim. Ó, movimentos circulares também. Por que o condicionador? Porque eu acho que deixa as cedras mais macias, né, do pincel. Então, é importante passar o condicionador por causa disso. É que nem quando lava o cabelo e você não passa o condicionador no cabelo. Fica meio estranho e deixa as cedras mais macias, né? É importante. Tira bem, tá? Tomar cuidado pra não molhar a parte de cima do pincel. É, tá? Tirar mais um pouquinho. Aí você, assim. Tá, ó. Aí é importante também fazer assim. Ajeitar o pincel de acordo com o que ele é. Porque ele vai secar desse jeito. Aí ele fica no formato dele mesmo. Assim. Aí a gente joga um daqui. Tem esse daqui, que esse daqui é o de blush. Também. Eu sempre gosto de lavar meus pincéis. Eu uso umas cinco vezes. Umas cinco, seis, dependendo, e já lavo. E tem que tomar cuidado. Olha como fica a mão já. Ele é de blush, então fica bem rosadinho, ó. E é importante, gente. Porque lavar o pincel dá muita acne também. Tem que cuidar do pincel. É, porque tudo aquilo que você não tirou, vai fazendo, vai passando. E aí que fica oleosa a pele. Dá acne, dá tudo. Então é muito importante lavar o pincel, né? Pelo menos umas duas vezes por semana. Aí é importante lavar. Já tirei dele. Vou fazer a mesma coisa com ele. Põe só um pouquinho, assim. Pincelo. E faço movimentos circulares com ele. Tira bem o creme, tá? Para não ficar nos cérebros. Só que depois quando você for passar alguma maquiagem, aí é complicado. Fica tudo feio. Sai tudo na maquiagem. Fica aquela coisa esquirosa. Aí é importante. Tá bem, deixa eu sair assim. Aí você faz o formato dele. O formato dele é redondinho. Aí eu já deixo assim para ser a cabeça fora. Fica tão chinoso. Aí tem esse de lábio agora, que ele está bem melecado, porque eu usei ele muito. É a mesma coisa. Como ele é pouquinho, eu ponho bem pouquinho. Assim, ó. E vou passar. Ó como fica. A mão. Tá vendo? Quando isso daqui vai para o celular, para o celular, para o celular, isso é uma loucura. Tem que limpar, não tem jeito. Aí você passa assim. E tira tudo. Aí. Tá passando. Pega um pouquinho. Só. Tá tirando. Aí você põe aqui. Aí, ó. Esse daqui já é o sombra. Ele é mais redondinho. Vou fazer a mesma coisa com eles. Todos. Fazendo a mesma coisa com eles. Passa assim. Passa assim. Ó como ele sai. Eu uso mais, ó. Tá vendo? Dá para ver. Olha esse caldo aqui, ó. Esse caldo é o pior. Sabe? Aí eu vou fazendo em todos eles. Mesmo processo. Passa um pouquinho. Calimpa um pouquinho, ó. Assim. Não passa muito também, gente. Porque depois, quando vocês forem passar, na hora de tirar, isso daqui não vai sair muito bem. Porque é condicionador, é creme, é muito mais. Tem que colocar os pincéis. Aí já fazendo o mesmo processo em todos. Esses daqui é de esfumaçar os pequenininhos, menores, de cedras também. A gente vai fazer a mesma coisinha. Bem pequenininho. Morda. Cuidado para não olhar a parte de cima. Gente. A parte de cima, essa parte aqui. Tá? E você vai fazendo as mesmas coisas nos outros. A mesma coisa nos outros. Entendeu? Vai. Então, gente. Já acabei de lavar as coisas aqui, ó. A gente tá tudo lavadinho. Tá bem? Tudo. Lamei as coisas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai fazer assim, ó. Com a toalha. Assim. E vai fazer um pouco assim também. Para ela secar. Um pouco no... Na toalha. Vai fazer isso em todos. E vai pôr uma toalhinha. É importante vocês não deixarem molhar essa parte aqui. Porque pode descolar, tá? Então... É importante evitar deixar de cair água ali. Vai fazer isso em todos, ó. Deixar bem no formato deles. Para quando secar e ficar aquela coisa estrada, tem que saber. Ó. Hoje tá muito calor. Então, é importante você também ver o tempo que tá. Se tá apropriado para lavar. Porque é estrada. Pode, tipo, criar fungo. E até mofar o pincel. Então, o tempo tem que estar bonzinho. Aí eu vou... E põe no sol. Isso daqui. É só pôr no sol, assim. Do jeito que tá aí, gente. Tá? É só pôr no sol. Uma toalhinha, assim. Que ele vai secar. É... O pincel demora umas 4, 5 horas para secar. Se a sua casa tiver... Se for bem calor, assim, pegar muito sol, você acaba bem mais rápido. Tipo, no mínimo, umas 3 horas e meia já tá secada. Já tá seco. E é assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter... Esse vídeo vai estar no blog. Vou passar aqui o blog pra vocês. Aqui na descrição do vídeo. Se vocês gostaram do meu vídeo, dê um like aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal aqui em cima. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera.